Olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal curiosidade do sertão da paraíba é hoje eu tô aqui para falar vai ser um vizinho curto rápido pessoal isso aqui isso é um gato do mato pessoal vou aqui falando um pouquinho a respeito desse animal que tá acontecendo é esse é um gato maracajá não entendo muito de gato mas eu dei uma pesquisada e tudo indica pelas características que se é um gato maracajá um filhote como vocês estão vendo é esse animal tá precisando ser introduzido de volta para a natureza só que ele é muito doce é muito perdão é muito pequeno ainda ele é filhote ainda muito pequeno para estar caçando o rapaz achou ele sozinho e ele ficou com medo de que os cachorros matassem ele falou que lá tinha cachorro também próximo aí o rapaz sabe do que que eu tenho esse trabalho né aí do canal para conscientizar as pessoas a não a vim respeitar mais a natureza não matar os animais né então ele conhece o trabalho e ele falou ligou para mim falou que tava com esse gatinho lá só que era longe daqui então ele ficou acho que em torno de uns 4 5 dias com ele dando leite a ele alimentando ele só que quando chegou aqui aqui pessoal eu vi que o animal não tem condições de ser devolvido para a natureza agora porque porque ele é muito pequeno não caça sozinho e ele tá domesticado só como vocês estão vendo ele tá bem assim ó devido ser filhote todo filhote ele é muito fácil de se adaptar em casa porque é como criança é só se agradar ele vai se adaptar muito rápido então ele tá adaptado já meu filho gosta muito se apegou muito a ele meu filho fica correndo de casa ele fica correndo atrás como se brincando como se fosse um cachorrinho mesmo então pessoal já tentei entrar em contato com ibama com órgão ambiental o que seja né que que trabalha com isso mas eu não consegui agora pouco eu entrei em contato com um rapaz um colega meu amigo meu para ver se tem como a gente conseguir entrar em contato com algum órgão ambiental para que eles possam pegar esse animal e fazer com que aí ele fique apto a voltar para a natureza a gente sabe porque criar animal silvestre em casa sem autorização do ibama é um é um crime ambiental então não pode certo é só não não pode criar é muito fofinho que dá vontade a gente criar dá porque como você tá vendo é muito bonitinho olha como é bonito esse animal parece ele parece a jaguatirica é mais próximo aqui ó parece a jaguatirica muito bonito é lindo demais mas a gente não pode como falei a gente não pode tirar o animal da natureza a gente tem que e deixar que ele siga e o ciclo a natureza meu filho é tem cinco anos já pediu para mim um monte de vez para que eu não fizesse isso não entregasse ele mas não devolvesse ele né vamos assim entregar para o ibama para que ele venha devolver para a natureza mas o correto é esse então eu vou tentar mais uma vez entrar em contato com ibama mais uma vez não vou tentar até eu conseguir para que eles venha algum órgão ambiental vem a buscar esse animal para que eles possam fazer aí eles trabalham com isso para que possa reabilitar o animal para que ele possa ser introduzido de volta na natureza e dá o ciclo aí tem o seu ciclo aí que o seu ciclo na natureza então pessoal mais uma vez eu quero pedir o joinha se inscreve no canal se ainda não inscrito comenta aqui se achar do vídeo e é isso aí galera valeu E aí